É pique, é pique, é hora, é hora, Rá-Tim-Bum, Santos, Santos. São 476 anos e é agora que vou descobrir se tu é Santista Raiz. Como que tu pede o pão? Oi, tu me vê duas médias e dois caras, por favor? Como tu chama o dinheiro? Quanto deu? Cinco mango. Obrigada. Tu fala assim no telefone? Oi, Rose, tu viu aquele bagulho que eu te mandei? Cabuloso, né? Tu mora em que canal? Eu te encontro em dois palitos no canal 3. E, Bela, mostra como tu vai agora. Bora de magrela. Quero saber se tu é Santista Raiz mesmo? Manda aí nos comentários se tu faz tudo isso. Beijo e tchau. Tchau.